João, e hoje aconteceu, o Elétrico não ganhou, não por demérito, mas sim porque o outro lado também foi uma equipe forte, o Elétrico deu tudo em campo, hoje toda a gente está de parabéns, mas alguma coisa não chegou, o que é que faltou? Essencialmente faltou eficácia, porque o jogo foi um jogo em que entrámos ali aqueles primeiros um, dois minutos mais ou menos, até não entrámos assim tão mal, mas depois começámos ali, houve ali momentos no jogo que não tivemos muito bem e sofremos aqueles dois golos, desequilibrámos, parámos o jogo, falámos uns com os outros porque parecíamos que estávamos um bocado ansiosos também e entrar para D2-0 com o Benfica não é fácil, é uma equipa muito forte como nós sabemos, portanto a primeira parte, o sinal mais do Benfica, sem dúvida, nós não tão bem, não conseguimos pressionar, não estávamos tão pressionantes, não estávamos tão eficazes naquilo que era necessário fazermos no jogo, mas na segunda parte acho que tivemos fantásticos, fomos para cima do Benfica, jogámos, 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 criámos imensas oportunidades de golo e não concretizámos, o André fez uma excelente exibição também, a sorte também nestas coisas a bola bate no posto e sai em vez de bater no posto e entrar também a tivemos e não fomos eficazes, efetivamente não fomos eficazes, mas na segunda parte tivemos bem por cima do Benfica e podíamos ter e acho que na minha opinião merecíamos outro resultado, acho que merecíamos ter ganho este jogo pela segunda parte que fizemos. O Elétrico mostrou claramente, se há algum tempo atrás entrar a perder não era fácil para esta equipa hoje, a equipa não desistiu, não atirou toalho ao chão, continuou a lutar e aqui está a prova, uma segunda parte forte de verde e branco. Qual é que é a palavra que há para os jogadores, porque hoje eles também foram os heróis? Sim, continuaram a ser os heróis. Nós já falámos, nós somos uma família, falamos de tudo e discutimos tudo, mesmo a acabar também naquele minuto de 54 tivemos uma ou duas oportunidades para fazer golo, o André defendeu aí muito bem. Nós sabíamos o que é que tínhamos que fazer, até onde é que tínhamos que levar o jogo, só para ver um pormenor, nós não metemos o 54 mais cedo porque estávamos a criar tantas oportunidades no 4x4 que a minha sensação era, vamos meter o 54, vamos aqui dar ao adversário aquilo que ele está à espera, então foi aguentar, aguentar, aguentar até ao máximo e falámos todos num minuto de esconde, bora, vamos dar mais um bocadinho e depois vamos para o 54 e fazer as nossas movimentações para criar as oportunidades. Criámos as oportunidades, não conseguimos finalizar, não. A segunda parte foi uma segunda parte à elétrica, cheia de alma, cheia de qualidade e acima de tudo com uma posse de bola e uma má vontade a jogar com a bola e contra uma equipa como alguém fica e com uma qualidade nos processos, fantástica, na minha opinião, fantástica. Agora é, primeiro jogo, ok, dividido, deu para o Benfica, vamos à luz para dividir o jogo e que caia para nós. Há uma baixa também nesta, ou pelo menos no final do jogo, há um jogador que sai lesionado, qual é que é a condição dele? À partida o Daniel está condicionado para não voltar a jogar nesta época, é assim, temos que jogar com aqueles que estão disponíveis e que estão bem e que jogam bem porque a equipa não é só um jogador ou dois, a equipa são os treze que têm andado desde o princípio, mais os miúdos que andaram connosco também durante muito tempo. Portanto, a equipa são todos e todos estão a mostrar a sua qualidade e a sua capacidade de jogar e estão fantásticos, estão fantásticos. Eu só tenho uma palavra, é agradecer aos meus jogadores a entrega, a postura, a dinâmica que colocaram no jogo e agradecer a este público o ambiente fantástico que nós tivemos aqui. Isto foi uma festa, uma festa espetacular para o eletro, que só faltou o pormenor, mais eficácia que se não tínhamos aqui a festa da Roma. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL